Giro de clubes começando e a gente começa com informações do Corinthians. André Hernan faz plantão lá no time Alvinegro, líder do campeonato, que empatou ontem, mas pelo resultado, como foi o jogo, foi um bom resultado pelo que o Corinthians praticou e o que o Grêmio praticou, principalmente em campo. Tudo bom, André? Teve treino hoje aí? O Tite conseguiu trabalhar com os titulares ou só com aquele engana que eu gosto com os deservos? Boa tarde. Boa tarde, Ale. Boa tarde pra todo mundo ligado ou não tá na área. A notícia teve treino, sim, e eu vou trazer agora uma notícia ruim para o torcedor do Corinthians e uma boa. Você quer primeiro a boa ou a ruim? Escolhe aí, Ale. Vamos começar com a ruim pra acabar pensando positivo. Tá bom, tá bom, beleza. A notícia ruim é que não tem mais ingressos para o jogo de domingo às 11 da manhã na Arena do Corinthians. Todos os ingressos vendidos. Quem garantiu estará lá feliz da vida ou então vai ter que assistir no Premier Futebol Clube. Certamente terá uma grande transmissão. Não tem mais ingressos. Lotação máxima, quebra de recorde de público na Arena pra ver esse jogo. O Corinthians que enfrenta o Joinville às 11 da manhã e depois vai secar os adversários ali na briga direta. Tem Grêmio e São Paulo e também o clássico mineiro, Atlético e Cruzeiro. Boa notícia. O Tite já tem à disposição quatro reforços. O Gil e o Fagner, que voltam de suspensão, já estão treinando no campo normalmente. O Endel, uma lesão muscular que o tirou de algumas partidas, está de volta, está treinando normalmente. Também está confirmado pro jogo de domingo. E o Elias. Elias, que voltou da seleção brasileira depois dos amistosos, também está treinando. Já bateu um papo com o Tite aqui quando a equipe veio programado. Então, boas notícias pro torcedor do Corinthians. Reforços importantes. Trazer uma imagem muito curiosa pro amigo ligado não tá na área. A gente fala muito que o Tite é um dos melhores treinadores do Brasil. E ele literalmente está fazendo escola na família. O filho do Tite está fazendo um estágio com o pai. E olha, ele se preparou bastante. Claro, quer ser treinador. Antes desse estágio com o pai aqui no Corinthians, se preparou bastante. A gente vai mostrar quem é daqui a pouquinho, ao longo desse estar na área. E trazer, claro, também entrevista coletiva ao vivo. Tá bom, Ale? Combinado, André. E aí E aí Obrigado.